Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, eu tô aqui na propriedade do João Lemos. Olha só que casa bonita, gente. Ele mora aqui no meio do mato. Ele é a esposa dele. Faz um ano e pouco que ele se mudou pra cá, e ele planta assim igual antigamente. Aqui tá as canas de milho. Ele arreda as canas de milho. Lá atrás ele planta um milho, aqui ele planta um feijão. Fica até o final desse vídeo, gente. Tem muita coisa desse vídeo legal. Assim, roça mesmo, no estilo antigo, feito abraço. Olha só, mandioca. Amendoim, olha só. Aipim, gente. Olha o tanto aqui na Serra Catarinense, a gente não vê quase. Gente, nós estamos aqui na Serra Catarinense, São José do Serrito. Eu queria mandar um abraço pro Wilson Lopes, que assiste nós lá em Pouso Redondo, que é parente dele, que diz que ele recebe vídeo dele. Então, eu quero mandar um abraço pra ele, porque ele é um seguidor nosso do canal. Olha a casa bonita, gente, que ele mora. Vocês vão ver que bonito que é pra cá. Aqui, aqui tem uma coisa que a gente quase nunca viu. Olha só. Aqui tem arroz, ó. Plantação de arroz. Arroz de sequeira, ó. Plantado tudo na máquina. No meio, ali assim, tem pepino e melancia. Então, eles estavam falando que vem muito. Pepino e melancia, ele vem bem no meio do arroz, sabe? Olha só, gente. Aqui provavelmente é pepino. Aqui é a toscaeira de... Aí não é queimado. Ele tem ali um monte de galinha ali, ó. Olha só. Tem uma turmada de galinha ali. Olha que casa bonita, gente. Então, aqui tem uma horta. Feijão. Aqui é um espaço de feijão. Olha que feijão bonito, gente. Você pode ver que o feijão na roça... Gente, isso aqui é tudo capinado na mão. O João aqui, ele tá de parabéns. E o Wilson Lopes, lá do Imposto Redondo, tá de parabéns de ter mandado nossos vídeos pra ele. Porque ele reconheceu nós. Ele não quis aparecer. Ele disse, ó, eu tenho vergonha. Outro dia que você vinha aqui, eu vou aparecer. Mas hoje, hoje eu não quero aparecer. E tá tudo certo. Tem uma coisa que a gente respeita no canal, que é a vontade das pessoas. Ele reconheceu nós, porque o Wilson falou de nós. Ele disse que assiste todos os vídeos. Então, um grande abraço pra ele. Aqui uma ervilha plantada, gente, ó. Aqui uma... A gente chama isso aqui de caeira. Uma caeira de cana. Ele arredou as canas, trouxe pro meio. E aí plantou. Olha só. Ó, tão cheiroso nosso carro do canal, gente. Que show de bola. Vamos passar aqui. Olha só. Aqui é melancia, ó. Melancia plantada. Então você veja bem o tanto de... O tanto de comida, gente, que... Que produz aqui nessa roça desse homem. Ó. E aí o seguinte, ele fez uma roça aqui, ó. Milho lá. Milho lá. Olha só, gente. Muito de roça pra... Pra subsistência. Ele planta pra comer. Ele tem o seu frango. Porco. Não sei se ele tem, mas provavelmente ele deve ter. Porco, galinha. Pede melancia. Gente, que gostoso tá aqui. Nossa, é muito bom. Eu vi que aqui do lado ele tem abelha. Tem abelha africana. Gente, realmente isso aqui é um show. É uma... É uma volta ao passado. Uma roça dessa aqui, sabia? Literalmente é uma volta ao passado. E aí eu disse... Puxa vida, eu não posso passar por aqui sem... Sem registrar isso pra vocês do canal. Sabe, eu acho... Antigamente a pessoa... Não podia gravar. Eu não gravava. Mas hoje eu gravo porque... Esse registro... Pra vocês que assistem, não é, gente? Esse registro aqui, ele é... Ele é importantíssimo porque você que tá aí do outro lado... De repente... Ah, a pessoa não quis falar. Mas você aprende alguma coisa? Alguma lição? A gente... Aqui nesse meio aqui tem pedra em ame, ó. E tá tudo certo. E a gente sempre aprende coisas boas. Aqui tem um milho. Milho com sal. Não entendi porquê, mas tá tudo certo. Não tem problema. Aqui tem uma sanguinha, ó. Tem uma sanguinha protegida. Aqui, ó. Olha o tamanho dessa lavoura, gente. Você imagina limpar toda ela na enxada. Meu Deus, olha. Parabéns pro seu João. Esse homem aqui é um herói. Vive aqui, ó. O perdigão cantando no mato. E vive feliz. Vive muito feliz aqui. Nesse canto que Deus deu. Olha só, gente. Então... Então a gente tá aqui. Aqui é arroz, tá? Gente, eu plantava que aquela maquininha... Será que tá... 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 Plantado manualmente. Pelo que eu vi aqui... Aqui era uma... Era pinos. Foi colhido pinos. Foi... Esse é esse pinos. Pinos ali, ó. Foi tirado. E aí aqui ele fez a sua roça, a sua lavoura. E o homem tá de parabéns. Um show de bola. Pra gente poder mostrar isso aqui. Ele já tem a sua horta. Aqui tem o milho. Ó, e o homem não para de prosear lá. Mas tá tudo certo. Passa aqui. Esse aqui eu fiquei curioso pra saber o nome disso aqui. Ô, seu João. Como que é o nome desse aqui? Como é que é o nome desse aqui? Esse aqui, como é que é o nome? Essas duas leiras que tem aqui. Batata salsa. Ah, tá. Isso aqui é muito boa, né? Pra comer. Um show de bola, gente, ó. Olha que casa bonita, hein. Vamos dar de parabéns. Isso aqui é show de bola. Aqui, ó. Tudo no braço, gente. É gente que realmente trabalha na roça mesmo. Olha só. Vou dar um giro aqui pra vocês do canal, gente. Pra vocês verem. O tanto que é... O tanto que é legal aqui, ó. Eu acho que ele deve plantar umas... Duas, três hectares, assim, na enxada ainda. Isso aqui é show de bola. Grande abraço pro seu João. Grande abraço pro... Pro seu Wilson Fernandes. Wilson Lopes. Olha só o pessoal do canal. Estamos indo aqui, ó. Mostrando a... A roça lá no Vailón, né? Pessoal, show de bola aqui. É isso aí, seu Teles. Como é que é o nome da localidade aqui mesmo? São João das Palmeiras. Olha só. Mas deve ter algum lugar que tem, né? Deve ter, deve ter. O mal... Tá filmando? Tô, tô filmando. Que coisa linda, ó. A florzinha do feijão. Olha só, gente. Bem roxinha. A flor. Que vai sair a vagem dele. Ah, daí sai. O feijão preto da... Da... Da flor dessa cor, né? É. Parece que o feijão branco, o feijão carioca tem uma cor diferente, né? Olha só, gente. Que show de bola. Agora é muito bonito. Nós estávamos passando na estrada. Nós vimos essa casa, assim. Ela no meio do mato, assim. Bah! Que casa bonita, assim. Uma propriedade. E o homem é... O homem é plantador. Olha só. Feijão. Milho. Moranga. Feijão. Ah, girassol. 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 Não. O homem planta, assim, gente. Consorciado, né? Consorciado. Ele é um homem que planta muito, sabe? Show de bola. É muito bonito aqui. Vamos passando, ó. Porteira. Tem lugar que não é porteira, né? Você viu no vídeo... Cancela, né? Cancela no Rio Grande do Sul. Cochete, não sei a um. Porteira. Cochete, cancela. Será que tem mais algum nome? Pessoal do canal, se tiver mais algum nome, você comente aí. Pessoal, nós vamos aqui andando. Você vai de carona com nós aqui do canal, JJ. Roça de Tiguera. Roça de Tiguera. E eu acho tão legal a pessoa cultivar, assim, quer dizer... Essa tradição de... De não conservar... De não usar o agrotóxico, né? Ó, ele tá indo dar uma... Tá entre as galinhas, ó. Eu acho que ele vai sair. Eu acho que ele vai sair, né? Porque ele... A mulher fechou a casa. E ele vai pegar o carro. Ah, então, tá. Então tem... Mas tá tudo certo. Não tem problema. Nós vamos fazer... Vamos fazendo a volta aqui. E o pessoal do canal... Viu o pessoal do canal? Você vai andar com nós aí na... Nessa estrada aqui. Nós vamos sair lá na torre de Toca da Onça. Olha o nome. Toca da Onça. Sabe por quê? Toca da Onça aqui ou não? Eu não sabia e fui saber agora. Diz que antigamente tinha... Lá na saída tem uma casa bem antiga. Depois nós vamos mostrar lá. Casa de madeira, dois andares. Daí tinha um bar. E a mulher era muito brava. Daí diz que colocaram a Toca da Onça. E ela ficava numa peça, né? Muito brava. Daí colocaram a Toca da Onça. É verdade. É, amém. Aqui é a igreja do São João das Palmeiras. Ah, tá. Gente, é a igreja do São João das Palmeiras. E aqui pra trás tem a... Como é que eu vou dizer? A hidrelétrica, né? Logo atrás ali. Pessoal, eu vou anexar no final do vídeo. A gente saiu lá de cima da hidrelétrica. Fica até o final que você vai ver. Você vai ver esse vídeo da hidrelétrica. Nós mostramos lá de cima. Ah, o rio Canoas e tal. Ó, aqui, ó. Não, aqui o pessoal planta, cara. Aqui é uma... Aqui é a roça, assim, muito rica, né? Olha só. Opa, quebra uma roça? Olha isso aí que bonito lá na pedra. Ah, ah, ah. Olha só tudo. Possa naquele que me fortalece. Muito legal. Olha aí uma pedrinha que saltou. Mas isso aí faz parte da... Da jornada. Cedo. Que é uma varje, né? Que se fala muito em... A varje, né? Meio banhado, né? É. Aqui é terra preta. Terra boa pra prantir. É, terra geral. Aqui começou o asfalto, né? Aqui tem uma propriedade muito bonita. Lembra? Esse é o asfalto no meio do mato. O asfalto é só na cidade, nas coisas grandes. Aqui nós temos asfalto no sítio. É. Aqui é quilômetros, né? De asfalto. 11 quilômetros. 11 quilômetros. Tudo... Como é que eu vou dizer? E tudo assim, ó. Estreitinho. Curvado. Perigoso. Perigoso. Realmente perigoso. Você batizou a estrada no meio do mato, ó. É, alguns buraquinhos, né? É sinal que nós no sítio estamos bem em vantagem também, não. Estamos atrasados. Temos asfalto no mato. É. Uma raça de milho bonita. Bonita mesmo, realmente, essa... Milho vegetal. Aqui, pelo jeito, choveu bem. Tem algumas regiões aí que está faltando bastante chuva, né? Olha aqui, gente. Uma casa. Gente, velho. Olha, gente. Cada lugar que nós passa aqui, um mais bonito que o outro. Você pensa que acaba as casas. Quando a gente vê, tem uma casa mais bonita ainda. Pessoal da região aí. Nossa, o tamanho desse buraco aqui. Isso aqui não... Saracura ali, o tanto de Saracura. Saracura, gente. Vamos, seis. É o casal e quatro filhotes. Aham, é verdade. Uma família. Uma família de Saracura, olha só, gente. Bem mansinho. Um casal de Saracura. Você só vê aqui no JJ88. Ali os filhotinhos lá, mano. Aqueles dois são filhotinhos. Bem na frente da casa. Olha só. Pessoal da região aí. Está assistindo nós aí. Procura o nosso contato aí. Para chamar nós para vir gravar aqui. Porque aqui tem muita coisa legal. Só chamar nós. Olha, tem uma galinha com uns 15, 20 pintos lá. Só chamar nós, tá, gente? Só chamar nós aí. Que nós venha aí filmar vocês. Já deixamos ali. O seu João Lemos, ele vai sair, né? Provavelmente. Então, por isso que ele não pode receber nós. Mas numa próxima jornada, ele já vai ficar tratado. Nós vamos... Ele vai mostrar a lavoura. Pode ser que o milho esteja grande, né? Esteja grande. Mais bonita a lavoura ainda vai ficar. É, você imagina tudo ali. Olha o pessoal aí. Fazendo uma caminhada. Aqui, olha. Aqui do lado direito não dá de andar nesses rodas aqui. Aqui o pessoal ainda tem a tradição de os domingos passear na casa dos vizinhos. A pé, com aquela senhora. Com certeza vamos na casa dos vizinhos. Vamos conversar. Esse asfalto aqui parece um asfalto na Europa, assim. Num lugar, num país, assim. Uma Itália da vida, uma coisa, sabe? Então, gente. Você que é do canal aí, que assiste todos os vídeos do nosso canal. Eu agradeço muito. E... Estão aí no domingão e eu e o Teles, né? Mas fizemos vídeo bom hoje, né, Teles? Não por nada, mas olha, fizemos... Mesmo risada, com o mesmo cargo. Fomos muito bem. Bem recebidos hoje aí. E... E aí você do canal que assiste todos. Todos os vídeos. Você que não perde nada, gente. É muito importante você não perder todos os vídeos. Porque... Aí eu imagino você. Você tá andando numa estrada. Olha que presente pra você aí do outro lado. Andar numa estrada igual essa. Um lugar bonito. E você veja bem que... A vegetação, assim. Por isso que sempre eu gosto de gravar até esse final de semana. Andando num asfalto. Andando num asfalto. Andando numa estrada do interior. Uma estrada diferente. Às vezes a estrada é reta. Como eu gravei vacaria ontem. Estrada bem retinha, assim. Nossa. Bem paradinha. E aqui é a estrada bem travada. É o contrário, né? Bem o contrário. Olha que propriedade bonita lá. É bem sinuosa e perigosa. Mas não deixa de ser a beleza dela, né? É. Ela tem sua beleza, realmente. Realmente tem sua beleza. A usina, né? Mas é longe, né? A câmera não pega. Você me dizia bem. Como é que o pessoal antigamente se virava nesses cantos, né? E aí, a maioria do pessoal, há tempos atrás, digamos, acho que há 50 anos, ia tudo lá em laje. Não tinha nem hospital no Cerrito. Depois, quando a pessoa no Cerrito, era mais fácil, né? Ia a cavalo e coisas. E antigamente, era tudo em laje. Zé, daqui no Cerrito vai dar quantos? 40 quilômetros? Uns 40 ou mais ainda. Daqui no Cerrito, o Cerrito vai dar 70. 70 ou 80. Meu Deus. E aí, você veja bem. Ah, a pessoa passou mal aí no medicimato. Se passar mal de verdade, morre, né? Morre ou senão eles passavam tudo na verdade com o remédio caseiro, né? E saravo. Umas crianças nasciam tudo aqui, através de parteira, né? Hoje tem que nascer tudo no hospital. Já nasce tudo medicado e antigamente nasci aqui e sobreviviam. Pessoas fortes viviam 90, 100 anos, né? Sei lá, cara. É um lugar que parece que o tempo parou, né? Mas ela tem uma casinha lá embaixo, ó. Uma velhinha. Aham. É grande a comunidade. Grande, grande, grande. Toca da onça por causa de uma mulher que era mais obra. Ah, é dona onça. Era obra que era dona onça. Tem gente que chama a mulher de dona onça, né? Tãozinha no morro. É um tour, né? É um tour. Realmente é um... Uma aventura que a gente não pede. É, na estrada com o JJ88. É, e o que nós falamos, né? O pessoal caprichando bastante flor. É, nas casas, né? Olha. O pessoal do sítio tá... É de parabéns. O pessoal, no geral, de São José do Sítio, são muito caprichosos. A gente vê um monte de propriedade, assim, bem organizada, bem bonita, né? Hoje em dia, é difícil tu ver uma casa sem pintar, né? Sem... Não que não seja pintada. Antigamente tinha muito, né? Tá certo que a situação financeira era mais difícil, mas o pessoal agora tá mais caprichoso. Além da beleza da casa, é... A durabilidade, né? Que dura mais, aí você pinta, conserva mais... É verdade. Mais madeira. E é aqui, a direita, né? É aqui. Tá aqui, essa casa aqui, né? Ele disse que é a primeira casa. Que a igreja é ali. Aqui é o Teles. Tudo bem, amigo? Tudo. Tamo aí, andando aí. Tô meio perdido, na verdade. Aqui é a... Represa São João? São João. São João. Pro lado de cá, é município de São José do Serrito, gente. O Rio Canoas. E lá é o Rio da Vargem. Município da Vargem, do outro lado. Provavelmente. Não temos certeza. E aí, você deixa... Se você sabe alguma informação complementar do nome dessa região, você comente aqui pra nós, que a gente vai fixar no topo dos comentários. Você do canal, vem conosco. Nós vamos aqui de carona. Aqui no Cheiroso, ó, gente. Aqui tem uma plaquinha, ó. Proibir de entrar de pessoas. Então, a gente não vai entrar. A gente vai fazer a volta. E vamos voltar aqui. Aqui nós vamos sair, gente. Nessa estrada aqui. Nós vamos sair lá na tal da Toca da Onça. Um lugar, assim, muito... Uma estrada muito... Na verdade, é uma estrada bem interessante pra você andar. Você que gosta de fazer os tours conosco aqui. Porque ela é uma estrada nada... Nada reta, né? Ela é uma estrada... E tem uma altura ali que é asfalto. Que tem asfalto na estrada do interior. Conte aí, Teles. O que que você... O interessante desse asfalto é que é um asfalto no meio do mato, ó. E estreitinho e cheio de curva. É um asfalto, assim, bem diferente. Ele não chega a ser uma BR. Ele não é uma BR, tá? Pessoal. Ele é uma estrada de sítio. É uma estrada interior, né? Mas é uma estrada... Bem... Como é que eu vou dizer pra ti? Bem... É uma estrada assim, como você tá vendo, que foi colocada asfalto. Sem... Sei lá, sem terraplanagem, pelo jeito, sem nada. Olha só, gente. E aí, pronto. Aqui nós vamos ter que andar devagar. Nós vamos fazer da marcha com nós, hein? E... Aqui é ruim a estrada, né? Mas nós vamos descendo aqui. Um lugar muito bonito, dica de sítio de passagem. Parece assim até uma... Na verdade, essa baixada aqui parece até uma cena de filme, na verdade. Aqui, ó. Tem uma casa abandonada aqui, gente, ó. Olha só. Uma casa abandonada no meio do mato. Tá ali, ó. Pô. Tem uma casa boa, né? Pois é. Inclusive, tá com a porta meio aberta lá. Mas nós não vamos entrar lá. Nós não vamos entrar lá. Só porque não estamos fazendo o registro aqui. Aqui eu achei, assim... Lá tem outra casa abandonada, um galpão, pelo jeito, né, Tess? E aqui tem um gato. Que gado bonito. Sei que... Lá tem uma vaquinha lambendo um terninho, ó. Lá, gente, ó. Tem poucos dias de vida. É bem novinho. Aham. Aí a câmera não pegou direito, ó. Mas... Ah, pegou assim, ó. A vaquinha lambendo o terninho. E os gavião lá, os penachos... É, eu até mostrei aqui. O pessoal até viu o penacho. Mas assim, de longe, né? Lá em Passarinho tem um... Avô aqui. O Passarinho, ele é difícil de filmar. O Passarinho tem que ser com uma câmera especial de pássaros, né? Então... Quantos anos está, Teles? 57. 57 anos. Quase guri ainda. Quase guri. Mas dá de boa, né? Dá de boa, graças a Deus. É a melhor idade, né? Você já fez de tudo um pouco. Já viveu, tem família. Já está chegando para o final. O importante é que viveu, né? Tem alguma história para contar. Já tem história. A gente já consegue fazer uma leitura da vida, né? Ah, a pessoa... Ah, o fulano lá vai fazer um empreendimento, uma coisa. A gente já tem como até dar um parecer se vai dar certo, se vai dar errado. Né? Muitas vezes a gente pode errar, mas... Aqui um pinos à esquerda. Vamos passar uma marcha para passar aqui. E... E a gente consegue ter uma leitura boa da vida já, né? Com a idade que a gente está. A gente estava falando, né, Teles, aqui agora há pouco, Da nova geração, né? O que vai ser das novas gerações? Você que está assistindo do outro lado aí, comente para nós. O que você acha que vai ser da nova geração? Porque, claro, tem umas coisas aí que no nosso tempo não tinha, né? Por exemplo, ah, eu... Faz... Que eu tenho celular, por exemplo, faz 18, 19 anos. O pessoal jovem já cresce com o celular na mão, internet. O que você acha da internet, Teles? É, a internet é uma coisa que talvez veio para melhorar. Mas no mesmo momento que veio para melhorar, está distanciando as pessoas, né? Que hoje você está perto de um filho, de qualquer outra pessoa, você não conversa. Você praticamente não vê. E o pessoal fala pela internet, não conversa, não se... Você vai encontrar a família, se você não põe uma ordem, todo mundo fica no celular e não conversa com o outro. Na rua, parece uns robôs, né? Umas múmia, do cabeça baixa, assim, não tem mais um... Não conversa, não troca ideia. Não sei o que vai ser, é complicado. É, eu concordo contigo, parece pessoas zumbi, né? Que andam. É, outra coisa, você veja bem. A gente vê muito. Eu não sou adepto disso. Você pode ver, Teles, eu tive várias vezes tomando café na tua casa. Mas a questão, ah, as pessoas se alimentando com o celular na mão, né? É. Outra coisa, assim, vai no banheiro, vai tomar banho. Principalmente o jovem, ele fica primeiro uma meia hora, uma hora sentado lá no mato vendo o celular. Então, não tem mais aquela rotina. Uhum. O negócio assim é... Olha só, gente, uma casinha bem no meio do mato, olha só. Roça de aipim. Roça de aipim. Me deu vontade de chegar aqui. Engraçado que não tem luz. Ou tem? Tem luz. Tem, tem um poste ali. Me deu. Chegou a luz ali. Teles, eu vou arriscar um cano, eu vou chegar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, deu uma anoitecida aí. Tem um pouco aí, estamos aqui andando na estrada de São José do Serrito. Fazer da vida. É isso aí, o Teles, escutemos muita história, inclusive uma agora, né? História é boa. O homem que foi obrigado a casar. Esse vídeo você vê na íntegra aqui no nosso canal essa semana, gente. Provavelmente, quando sair esse vídeo aqui, isso aqui ficou pra trás já. Já passou. O seu Pires ali casou, foi obrigado a casar. Não queria casar, a mulher dele não queria. E em seis anos teve seis filhos. Aí eu tive que falar, Divaldi. Imagina se o homem quisesse casar e se gostasse, né? Foi muito legal. É, deu uma esfriadinha, né, Teles? Tá bem, fresquinho. Não sei se tu falou ali, daí, acabemos de passar na localidade da Senhora da Salete. Tem muita gente que assiste, né? Ah, localidade da... E daí, o pessoal é daqui. Localidade da Salete. E nós estávamos falando do pessoal, agora eu lembrei, nós estávamos falando do pessoal... Do pessoal novo, né? Que estão com uma vida um pouco diferente, né? É. O pessoal parece que estão... Ficando um tipo... Motorizado, parece um computador, né? Um robô, no caso. As pessoas estão se transformando nos... É. As pessoas estão frias. Essa é a palavra também, na verdade. É. É bem essa palavra. É só uma máquina, né? Não tem sentimento, talvez. Não tenha... É. Tem uma vida, mas uma vida... Motorizada. É. E aí, tem essa questão, que eu acho que é aí que entra no cérebro. Eu não sei, quem sabe você que sabe do outro lado, ele me fala. Mas é aí que está entrando as doenças emocionais, né? Fala-se tanto, depressão e tal, né? Aí está entrando esse tipo de doença, né? Aqui tem uma... A Salete, né? É, aqui é uma grutina na Senhora da Salete. Em cima de uma pedra. Em cima de uma pedra. Estou quase chegando na... Agora nós estamos chegando quase na Pertatoca da Onça. Uhum. Aqui tem a Vila dos Rancione. Tem uma comunidade chamada Vila dos Passarinhos, para quem conhece. Por que Vila dos Passarinhos? Eu não sei bem a história, mas parece que os rapazes moravam uma família, eu não era muito cantor, assumiava, né? Ah... E olha só, uma BR no meio do mato. Olha só, gente, que coisa, hein? Só que no canal JJ88 você vê uma... Uma... Uma estrada dessa. E umas histórias iguais a essa que você vê aqui no canal, né? Ah... Engraçado. Cada... Cada história de vida é uma diferente da outra. Sempre tem, né? E o que eu acho legal do sítio que... Ah, como é que era a vida? Ah, era sofrido, não sei o quê. Mas o pessoal feliz, né? O pessoal dando risada. Você pode ver o... O semblante do homem do sítio. Ele é um... Ele é um ser humano, assim, mas... Que dá mais risada, né? Que nem você falou, as pessoas no sítio, na roça... Elas ainda têm sentimento, né? Você chega numa casa, eles têm cumprimento, convido pra entrar... Mesmo você não sendo conhecido. Hoje em dia, na cidade, bem que é bastante gente, ninguém conhece, mas... É difícil um cumprimentar o outro. E aqui, não. Aqui o pessoal é mais de cumprimento, de convida pra entrar. Se ele gostar do tipo da pessoa, você já fica amigo na hora. É verdade. Na cidade, se você chegar numa casa, às vezes pedir um apoio, uma coisa... É capaz de... Antes de saber o que você tá pedindo aí, as crianças... Ih, eu filmei as crianças aí, mamãe. Você que vê esse vídeo aqui, conhece essas crianças aí. Manda um vídeo pra eles, né? Bem na Vila dos Passarinhos, aqui. Bem na Vila dos Passarinhos. Tinha dois em cima de um ponto de uma. Isso, olha... Isso a gente não vê todo dia, né? É aqui que é a Vila dos Passarinhos. Ai, ai, ai... Tinha um pessoal jogando uma cacheta ali. Opa! Engraçado a gente não vê quase carro. Ali, né? Ali tinha um pessoal jogando cacheta. Tamo quase chegando, pessoal, na geral. Télis, obrigado, viu? Agradeço o senhor aí. Valeu, tudo de bom. Um abraço pra todos. Obrigado, agradeço o senhor aí por a companhia. Foi muito bom aí, ó. Demo risada, contemo caos, comemo carne. Tá tudo certo. Tô bom junto. Tamo conhecendo a nossa cidade. Pessoal do canal, peço pra vocês aí que tá do outro lado. Deixa o like pra nós aí. Não esquece. Compartilha os nossos melhores vídeos. Se inscreve aqui no canal. Confira aí se você tá inscrito no canal. Botãozinho vermelho, preto que tem aqui abaixo. Inscrever-se, tá? É de graça, não paga nada. Grande abraço aqui com Deus e até a próxima. Valeu, gente? Vai aparecer o link pra vocês do outro vídeo nosso, do sítio da Roça. Só clicar e assistir. Muito obrigado, valeu. Valeu, Soteles, mais uma vez. Valeu, tudo de bom. Tá, você tá no vão, homem? Tá bonito na câmera. Tá.